Música Depois do Arraiá do Cabral na cidade de São José do Jacuípe, chegou a vez de Itatiaia fechar com chave de ouro os festejos juninos com o Grande São Pedro. Por aqui vamos passar grandes atrações como Capitão Corró e a Banda Sem Pareia e várias outras atrações. O São Pedro de Itatiaia atrai milhares de floreões e vem fechar com chave de ouro os festejos juninos da nossa região. Uma realização, Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe, construindo um futuro melhor. Ela não laga, eu, e eu não lago ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não lago ela, ela não lago ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. A boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada, mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa. Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar. Você não manda em mim, eu vou te mostrar, porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Você não manda em mim, eu vou te mostrar, porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Tira, tira, tira o pé do chão. Pra mim é uma alegria muito grande agradecer de coração a todo o povo de Itatiaia, pela receptividade de sempre. Agradecer o Prefeito Erismal, o Vice Boinho, que nos recebe com todo carinho, todos os anos aí, já acabando o São Pedro, nessa festa bonita. Muita gente aqui, de todas as cidades vizinhas, o povo alegre dançando. Tô muito feliz em estar no São Pedro de Itatiaia novamente. Deus abençoe a todo o povo de Itatiaia. Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. É só o tchau, é só o tchau, é só o tchau. Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Que o São Pedro está ótimo. Parabenizar também a segurança, os policiais, a organização que está excelente. Parabéns à Prefeitura de São José, ao povo de Itatiaia, uma festa bonita e como sempre, já é tradição da cidade. São Pedro de Itatiaia, como tradição, todos os anos estamos aqui para comemorar uma das grandes festas da nossa região. Itatiaia, como os anos anteriores, esse ano com certeza vai ser um dos melhores anos. A expectativa é muito boa. A população compareceu, não só pelo Itatiaia, como dos visitantes. E eu quero agradecer a todas as cidades vizinhas que estão aqui participando do São Pedro de Itatiaia. Dizer que é uma grande festa, preparamos com muito carinho, com segurança, com a equipe da saúde, todos presentes. Tenho certeza que o pessoal vai vir, vai agrandar da festa e vai sair muito feliz de Itatiaia. Tô falando mal de você e você nunca soube fazer e eu. Sem mil por quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e eu. E você nunca soube fazer e eu. Sem mil por quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Hamilton é guitarra, guitarra, guitarra. MT sonorização. Agora alinhou, papai. O vice-prefeito Paulo Chagas, do populamento conhecido como Buinho, está aqui e vai agradecer as pessoas de Itatiaia e região que vieram marcar presença no São Pedro de Itatiaia. Muito feliz por uma animação dessa, um maior São Pedro da Bahia. Sempre a gente fala que é o maior, e uma prova está aí, que é o maior São Pedro da Bahia. Você vê a multidão na praça, todo mundo feliz, todo mundo alegre. E Deus abençoe que termina assim, porque é com muita alegria que a gente recebe esse povão aqui hoje em Itatiaia. E eu só tenho a agradecer a Deus por mais, com o São Pedro que a gente realiza. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando. Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela. Foi a noite toda assim, é lá grudando em mim, forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando. Foi a noite toda assim, é lá grudando em mim, forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando. Eita, show de mais menino. Muito bom, muito bom o São Pedro Itatiaia, top demais, alegria espiritual. Olá galera, sou Júnior, capitão forró, pedi de abraçar a prefeitura municipal, os prefeitos Arismar que já estevam com nós aqui no camarim, vai estar com a gente lá em cima do palco também, ele já garantiu. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho. O lume da fogueira no avante de forró, pé e chão, chão e pó, se ama como estrelas, o azul, o arachoso. Paixão, acessa com a luz do sol, lume da fogueira numa noite de forró, pé e chão, chão e pó, se ama como estrelas, o azul, o arachoso. Paixão, acessa com a luz do sol, lume da fogueira numa noite de forró, pé e chão, chão e pó, se ama como estrelas, o azul, o arachoso. Paixão, acessa com a luz do sol, o arachoso. Paixão, acessa com a luz do sol, o arachoso. Ei, 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 vem cá meu povo que o borró já começou Ei, 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 vem cá meu povo que o borró já começou Ei, 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 vem cá meu povo que o borró já começou Tamo dia, ei, 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 vem cá meu povo que o capitão borró chegou Casal deputado estadual Alex Zapieta Boa abraço, deputado federal do Enempo Júnior, tá com o Capitão Forró. Alô, galera, eu sou Sara Moraes da banda Capitão Forró. A gente tá aqui em Itatiaia hoje pra fazer o encerramento do São Pedro nessa grande festa, total expectativa. Vai ser bom demais. Toda a região tá aqui presente. Eu queria mandar um beijo pra cada um de vocês. Valeu, gente! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem pensar. Minha batida do chicote, loga a padeira. Meu cavalo, a razão, saiu no carão da lua. Formoso garanhão, cavaltando toda lua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Esse mado que na negra me dá uma suadeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de medeira. Ui, ui, ai, 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 ai. Ui, ui, ai, 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 ai. Uma louca de medeira. Ui, ui, ai, 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 ai. Ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de medeira. Ui, 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 não, assenta de ar. Essa é a bora, Capitão Forró. Alguém, agora, Jô, se dança. Uuuu! O meu treino a negra pula, pula sem cansar. Nesse vai e vem, é gostoso pra dançar. O toque das esforas começou a relixar. Eu corri sem cela, começou a disparar. Sou cavaleira, sou mulher, quem é que vem irá. Em cima do clima negra me dá uma. Eita! Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de medeira. Nesse, vem. Ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de medeira. Ui, ui, ui. Ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca de medeira. Ui, ui, ai, 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 ai. Deputado estadual, Alex, o viador. Meu deputado federal, o Dorico. Essa é a manhã da Capitão Forró. Ui, 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 ui. Não me encheu, mas nada quer sucesso. Meu prefeito, Erismar. Grande abraço. Ui, 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 ui. Olá, galera. Eu sou Demi Neves da banda Capitão Forró. Estamos aqui em Itatiaia pra fazer um grande show. Um show de arrasta pé, forró. A tradição nordestina que você tanto espera. Hoje tem aqui em Itatiaia. Sonhei que eu era um palhão dourado. E depulsado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado. Como na ginga de um carrocél. No sonho eu vi a sampona e a zabumba. Batendo tão forte, parecendo o coração. No tinguilingue do triângulo a poeira. Que sai do chão, mais um licor pra embebedar o coração. Pois nesse passo, o cachorro do arrasta pé. Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Ui, 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 pra o meu amor encontrar. E quando beijei seu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João. E mais a dente a pucita. Foi junto a chama da pogueira. Novos sonhos vão rolar. Para o meu prefeito, Erismar. É Capitão Forró. A original do arrasta pé, grande em Fortaleza.